Música Olá galerinha, esse aqui é o Anacuro Então sejam bem-vindos a mais um vídeo Hoje eu vou mostrar pra vocês uma porta secreta Simplesmente funcionando assim Suponho o barco, abre a porta Quando o barco quebrar, fecha a porta Agora, o barco não se quebra automaticamente Tem um esquema atrás disso Usando lava, pistões, redstone e tal Vou mostrar pra vocês como é que isso funciona A gente bota o barco aqui O canto do barco encosta na placa de pressão desativa Aquela tocha, ativa essa redstone Desativa essa redstone, desativa aquilo Desativando o pistão, deixando a lava cair Quebrando a outra ponta do barco Fazendo com que o barco se quebre, saia pela parede E desativa sua porta Aqui é a tocha que vai pra sua porta Que é bem aqui, então vamos lá de novo Vai bem aqui, vamos lá Passamos por aqui E pronto Então galera, vamos lá, vocês vão precisar de 4 de diâmetro assim 3 de altura Pronto Depois vocês vêm aqui atrás Posiciona 2 blocos assim Um tem um placa de pressão E o outro simplesmente tem outro bloco em cima Depois você cava um buraco bem aqui Aí você coloca uma tocha no bloco desse pistão aqui Coloca um bloco em cima E depois cava um buraco pra baixo Põe uma redstone Esse aqui vai ser a sua saída pra sua porta Aqui em cima você coloca uma redstone Depois um repetidor Depois lá desse repetidor você coloca um Um pistão bem aqui embaixo Dessa forma aqui Um pistão normal, tá bom? Aqui em cima você faz um pequeno lugarzinho pra você pôr a lava Depois você pega um balde de lava E joga bem ali Depois você pode aumentar ou diminuir o delay desse repetidor e estar pronto Só simplesmente você pegar o seu bolt agora Barco Você simplesmente pega o seu barco agora Põe ali Espera um tempinho e o seu barco vai quebrar Agora, quando você põe o barco aqui Essa linha se desliga E depois quando o barco quebra a linha liga Então vamos lá de novo Põe o barco, linha desliga Barco quebra, linha liga Simplesmente assim Se você gostou do vídeo, favorito Se você gostou também, dê um joinha aí Se você gosta do nosso canal, se inscreva E... Bem, isso foi um atletorial do Anacura E eu tô falando tudo meio enrolado Então vamos refazer isso aí Se você gostou do vídeo, dê um curtir Se você gostou bastante, dê um favorito Pra mais tutoriais assim E vídeos de survival Se inscreva no nosso canal E... Obrigado a quem assistiu de novo E até mais